Música Boa tarde senhores, bom dia, boa madrugada, por causa do comedor de queijo master E aí, vocês estão bons? Se apresenta Sou eu, o Paçoca Ah, isso aí Cumprimento senhores com a santa paz de Deus e que o nosso Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Ô Ru, conduz aí, o que nós fizemos aqui hoje? Nós fizemos o seguinte, a gente terminou de dar uma ajeitada no bloco, no motor Colocou aqui no lugar pra tirar a medida das coisas que vai fazer, o negócio da turbina e tal Tirar a medida do coxinho novo que a gente vai ter que fazer Porque não deu muito certo, velho Aí a gente colocou no lugar, vai tirar as medidas, tá tirando Nós já tá convidenciando isso E eu acho que é pra um quanto só É, mais ou menos isso aí mesmo, fi Seguinte pessoal, veja bem pra vocês verem Eu marrei aqui, mas eu vou acompanhar a lâmpada Eu vou carregar a lamparina de LED Ô Gusto, dá uma mão pra nós aqui Vou carregar essa lamparina de LED aqui Aí, ó Pessoal, o seguinte Se vocês observarem, ó Veja bem lá, ó Aqui embaixo, aqui, ó É um coxinho do câmbio e do scanner, sabe? Que esse coxinho... Só que esse coxinho não é feito pra trabalhar nessa posição, tá? Então nós vamos melhorar ele Certo? O que que acontece? Aqui ele tá nessa posição, do lado de lá ele tá reto Ó, vamos lá pra vocês aí Que é do lado de cá, ó Ele tá reto ali, ó Vocês tão vendo ali? Ele tá reto, tá? Então, bom Resumindo Nós vamos arrancar esse pedaço de... De chapa aqui, ó Esse pedaço de chapa Porque aqui tinha outro coxinho aqui Aqui vai o filtro diesel Vamos colocar aquela bomba pra funcionar, ó A bomba de transferência Até porque se a bomba de transferência Essa aqui, ó Se essa bombinha aqui não funcionar Ela ficar assim Você tem que pôr uma tampa Porque se deixar somente ela ali Ela vai travar e pode quebrar o ex-comando Nós vamos ajeitar isso aí E aqui na frente O que que a gente vai fazer? Observa bem Aqui, ó É o suporte dele Antigo Do motor cumbis Série B normal Vem Suporte aqui Faz uma volta E pega bem aqui na frente Certo? Só que aqui a gente não tem uma travessa É... Apropriada pra isso Nós vamos pegar o que? Vamos pegar o coxinho do... Ou do 24-250 Ou do... Do 850 E vamos trazer Pra cá, ó Que que a mágica vai acontecer, ó Veja bem O buraco aqui A posição é a mesma Vamos trazer pra cá Então nós vamos fazer um suporte Que vai pegar no chassi Aqui Bem forte Bem reforçado Vai receber o coxinho E vai trazer pra cá O porquê que eu coloquei ele Ele tá sem embreagem Eu coloquei ele E vou ter que remover de novo Justamente pra não poder Pegar um alinhamento exato dele Até porque Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Vamos levar isso lá embaixo Vai do lado de lá Com a lanterna lá Nós vai levando Vamos levar isso aqui embaixo Até porque É o seguinte Veja bem É... Tá vendo esse câmbio aqui Certo? Esse câmbio aqui, ó Esse câmbio Nós vamos ter que corrigir Esse câmbio Essa posição desse câmbio E a posição desse cardan Que não tá Corretamente Apropriado O coxinho do câmbio É esses dois aqui Nessa travessa Certo? Só que Foi colocado esse aqui Vocês estão vendo Vai aqui de baixo Nós vamos trazer ele pra cá, ó Aqui pra trás Trazer, tirar essa travessa Cortar esses ribites aqui Trazer ele pra trás Colocar um coxinho Correto aqui Pra poder o câmbio Ficar dessa altura aí, ó Que é a altura Que tem que ficar E vai arrancar isso fora Então essa travessa Vai vir pra Pra trás Certo? Vai ficar aqui Automaticamente Ai Automaticamente A partir do momento Que eu fixar lá Eu consigo ter 100% O alinhamento Do cardan Aqui, ó Por quê? O que que acontece? Ó Se vocês olhar Põe Põe bem assim Ó Flecha Se vocês olharem lá Observa bem Ele tá descaído Então Nós vamos ter que dar um jeito De erguer ele mais Ou abaixar a traseira Do canto Tá aí Que tá Nós vamos ter que Vamos modificar Essa travessa aqui Pra poder fazer Isso aqui Com ele, ó Erguer ele Alinhar lá E poder Alinhar aqui Porque Eu já expliquei Se não alinhar aqui Danifica esse rolamento Do peão E danifica as cruzitas Então tem que ficar alinhado Tem que ter uma base Pra poder fazer isso Pra fazer isso aí Funcionar conforme O mando do figurino O tanque que era ali atrás A gente já substituiu Depois vocês vão ver Como é que vai ficar Então agora O processo do motor É esse Fixar o motor No alinhamento Correto Tá Se vocês observarem Tá bem alinhado Vamos fixar ele No alinhamento Correto Com o coxinho Exatamente Correto Pra depois A gente poder Priorizar aqui Uma posição Pro Radiador E o intercúleo E aí Vem os canos E aí Vai vir A mágica Acontecer O que que acontece Eu perguntei No último vídeo O seguinte O que que eu ia Falar Por que que eu troquei A turbina Tá Se vocês observarem Ali ó Aqui tem um franjo Aqui é uma saída Mais alta E a saída Mais estreita É uma turbina Pequena Né Ou turbo Compressor Vê se vocês quiserem Chamar aí É um turbo Compressor pequeno Certo Porque Eu substituí ele Eu tirei ele fora Coloquei esse Porque Daqui Vai sair Um tubo Mais ou menos Aqui E vamos instalar Outra turbina Outro turbo Compressor Aqui Realmente É o que o inscrito Falou Nós vamos instalar Um turbo Pra alta E um turbo Pra baixo Em detalhe O seguinte Quando o motor É montado Aqui na oficina O que que a gente faz Tem A revisão Né Tem a revisão Né E pra dar Revisão Nesse motor Né O que que consiste A revisão Você troca o óleo Vê algum vazamento Ajusta O que precisa De ajustar Reconfere As válvulas Reconfere As válvulas Só como Que Esse motor Preso Num lugar Todo apropriado Como que a gente Vai remover Essa tampa de válvula Tá Porque aqui Não tem espaço Quase que nenhum Fica Uma greta Então nós vamos Ter que Bolar Um sistema De colocar Colocar uma dobradiça Aqui Sei lá Uma dobradiça E fazer isso Aqui com ela Pra que a tampa De válvula Consiga Sair Porque se não Toda vez Que precisar De dar uma Reparação Fazer alguma Coisa Vai ter Que Fazer a remoção Da tampa de válvula Então agora Tá no processo De ajustar Essas coisas Vou remover O motor Pra fora De novo De novo E vou Instalar a embreagem Aí a próxima vez Que ele voltar Ele vai ficar Definitivo Aí eu vou trazer Pra vocês Ele já Praticamente Funcionando Com o radiador No lugar Já Já próprio E também Vamos Instalar Esse Upgrade Que na minha opinião Não precisa iluminar Aí Gu Só tira pra lá Que já vai Vai dar bom Que na minha opinião Vai ser É a parte Mais essencial Disso aqui Desse serviço Todo É fazer a instalação Desse rapaz Aqui Porque Esse aqui Vai ter muito Mais eficiência Né Filtragem Do Do ar Que vai ser Aspirado Pela Pelos turbo Compressor Então Isso aqui Vai ser Isso aqui É a cereja Do bolo Tá Sem sombra De dúvidas É a cereja Do bolo Beleza galera Vocês vão acompanhando Que nós vamos Tá começando Tomar cara O negócio E vai sair Vai sair Outra coisa Vai sair Tipo assim Parecendo Coiada Só sair Parecendo Ser Coiada Coitada Vai sair Bem derrubadinha Coiada Teve um inscrito Que falou Que você É igual Apartamento Novo Não Por que não Por que não O que que é um apartamento Novo É Como é que é Eu esqueci Eu sei o que que é Eu esqueci Falou que você é igual Apartamento Novo Isso aí Não vem de inscrito Se vem é doce E você fala que é o inscrito De o ganha companhia Não É doce Por que você tá rindo Eu não tô rindo Não tá não Não Você tá igual Apartamento Novo Sabe por que galera Que tá igual Apartamento Novo Bonito por fora E acabadinho por dentro Bem acabadinho É Você tá bem acabadinho Apartamento Novo Tá Não Mas é Um dos apartamentos Novo Não 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 É isso aí galera O mecânico Kut vai se despedindo Eu tinha uma coisa Pra falar Só esqueci Então fala Não eu esqueci Fala com a hora É essa Tem alguma coisa Pra perguntar Também Aquelas perguntas Que deixa eu Não saia justa Não Por enquanto A scanner do XPI Tá ali atrás Depois eu vou trazer A resposta 100% certa Vou trazer o manual Do XPI Eu tenho meu WhatsApp Eu recebi também Mas eu Eu te mandei Não Não Mas eu tenho Manual impresso Da vez que eu fiz Curso lá no Sinop Lembra Lembra Que você queria fazer Do FH Eu lembro Que não teve Questão monetária É Questão é Temporal Temporal Não é É poder de aquisição Tá abaixo Isso E você Você é o que? O coelho é apartamento novo E você O amor O amor Tecedor De carro Véio Fala Eu sei não O que que eu sou Não Então tá bom É isso aí galera Nós vamos se despedindo Aqui Que Deus abençoe vocês Eu pego no pé De esses dois Lachos Mesmo que Eles merecem Que Deus abençoe vocês E tudo Posso Naquilo que me fortalece Tchau Obrigado